Música Superior Tribunal de Justiça dispensa fornecedor de indenizar cliente por alteração de contrato verbal. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa fornecedora a indenizar outra empresa por suposto prejuízo gerado pela redução do volume de matéria-prima. Ficou decidido que a fornecedora iria ressarcir a diferença do lucro que sua cliente teria. Mas o fornecimento foi reduzido por causa de problemas operacionais e em função do prazo de pagamento da contratante. A empresa cliente estava em dívida. Mesmo assim, o Tribunal Paulista entendeu que houve abuso de posição dominante por parte da empresa fornecedora. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a indenização foi imposta com base em dano hipotético e futuro. E se defendeu afirmando que não feriu a boa-fé ao condicionar o fornecimento normal ao pagamento de dívidas em aberto. O relator do caso na quarta turma do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou a fragilidade de contratos verbais. E afirmou que, de fato, não se pode impor a um dos contratantes que mantém as condições firmadas verbalmente quando a relação de confiança entre as partes se alterou, já que uma empresa devia a outra. Por isso, ficou entendido que não cabe condenação indenizatória para a empresa fornecedora. Legenda Adriana Zanotto